Olá, meu nome é Renata Alexandre, tenho 38 anos, sou mãe, eu sou o exemplo vivo de que independente do gênero podemos ser e estar onde quisermos. Eu sou arquiteta, trabalho com manutenção, mas temos nossas mulheres também, outras arquitetas, mulheres maravilha, engenheiras, técnicas administradoras, todas elas incríveis e competentes que superam barreiras e obstáculos na área e que me inspiram a cada dia mostrar o meu melhor. Eu sou grata a tantas outras mulheres que me influenciaram durante a minha carreira e me apoiaram no meu crescimento e me inspiraram a moldar a minha própria forma de liderar. E você, qual a sua inspiração?